Fala pra mim, você conhece esse cara? Tá, nem eu. Mas tem 3 dias, ou 4 dias, que eu deixei separado esse vídeo pra assistir junto com vocês. Porque você deveria abandonar o Wide Rift ou o League of Legends, que ele coloca jogos competitivos em geral. Na visão de um criador. Eu tô curioso, quero assistir, e aí eu falei, ah, vou assistir com a galera, quero dar minha opinião, se eu abandono ou não o Wide Rift no caso, né, porque o League of Legends eu tô fazendo o contrário, eu tô começando, cara. Eu tô level 29 e level 30 eu começo a ranqueada lá. E eu vou trazer no canal porque eu quero ir comparando todos os jogos. E até agora, eu vou te falar a verdade, eu tô preferindo o Wide Rift do que a League of Legends em vários aspectos. Em vários. League of Legends Game 2, mas depois a gente fala. Vamos ver esse vídeo. Eu sou o Heavy Guy, e no vídeo de hoje eu gostaria de discutir aí com vocês o porquê você deveria parar de jogar League of Legends e outros jogos competitivos também. Mas assim, o vídeo aqui vai ser mais focado no LoL, e basicamente esse vídeo não é pra mandar você parar de jogar jogos competitivos, mas talvez eu consiga fazer você rever seus conceitos. o quanto esses jogos estão afetando na sua vida. Coisa estranha, né, que é eu que sou um criador de conteúdo de League of Legends falando pra você parar de jogar LoL. Bom, fazendo esse vídeo aqui, eu coloco o risco de acabar perdendo até mais seguidores e mais visualizações no meu canal de LoL, mas eu me sinto assim na obrigação de fazer um vídeo falando sobre esse assunto. Ah, eu já tenho uma opinião, mas, cara, vai lá, vai lá. Falando sobre isso, é, basicamente, é a frustração e problemas que League of Legends e outros jogos competitivos como, sei lá, CS, Dota, Overwatch, entre outros aí, eles podem acabar trazendo a você, e a sua saúde também, que é muito importante. Bom, pra isso aí eu gostaria de utilizar a minha própria história como exemplo. Bom, basicamente eu comecei a jogar LoL ali em 15... Cara, eu lembro até a data. Sabe o que ele falou de saúde? No meio de 2015. O jogo me fez tão mal que até hoje eu consigo lembrar o dia que eu comecei, pra você ver. Assim como muitas pessoas, eu comecei a jogar por conta de amigos. Vários colegas da minha sala, eles jogavam, e eles sempre tinham várias histórias legais pra ficar contrando do quanto eles se divertiam, e assim, eu não entendia nada porque eu não jogava nada do jogo, e nisso daí, obviamente, eu fiquei com vontade de experimentar o jogo. Cara, nessa época, eu tinha uma internet horrível, 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 extremamente ruim. Então, eu pedi pra um amigo meu, que era um amigo de infância, a gente já conhecia há muitos anos, e a gente acabou estudando junto. Ele pegou um pendrive, levou pra casa dele, e no dia seguinte, na próxima aula, ele levou o pendrive já com o LoL instalado. Bom, quando eu instalei no meu computador, eu achei o LoL, assim, de cara, maravilhoso. Quando você começa num jogo MOBA, cara, você tem um milhão de coisas diferentes pra aprender, são centenas de campeões, então, tipo, você tem que aprender a habilidade de cada um, você precisa... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É difícil ter alguém aqui que tá em escola ainda. Se tiver, e aí vai ser raríssimo, comenta aí, o que vocês jogam na aula? Porque Free Fire era bom, né? Free Fire era um bom jogo, porque dava pra jogar até dentro da sala de aula. Mas o League of Legends, o LoLzinho, não dá. Eu acho que a galera fica jogando Clash of Clans, Brawl Stars, porra, não é? Porque LoL de PC, ou qualquer coisa de PC, não dá pra jogar na aula, né? E no celular dá. Basicamente, aprender os itens, o que ele faz, como se movimentar no mapa... Cara, você aprender tudo do zero é quase você fazer uma faculdade, assim, pra aprender tudo o que o jogo tem a oferecer pra você. Demora bastante tempo pra se acostumar, e, cara, a sensação de estar ali jogando com os amigos, dando risada... Seja ganhando ou perdendo, a gente se divertia. Se divertia muito, era muito diferente. E, bom, quando eu comecei a jogar o jogo, ele era muito diferente do que ele é hoje em dia. Ó, de lá pra cá, já saíram... Eu anotei até aqui. 45 personagens novos, bastantes reworks. Pra quem não sabe o que é o rework, é basicamente quando... É uma mudança completa no visual do campeão e nas suas habilidades, então... De 2015 a 2024 só saíram 49 personagens novos. São poucos, hein, se eu for pensar. São bem poucos, parece que é muito. Assim, tiveram várias mudanças no LoL ao longo dos anos, no mapa, nos itens, nos campeões, então mudou muito de lá pra cá. Tipo assim, era só jogatina com os amigos, era uma coisa saudável, né, ó. Porque, cara, quando você joga com um amigo, é totalmente diferente, é só risada, diversão. Então, até o momento que a gente começou a focar em jogar fila ranqueada. Cara, a partir desse momento foi onde começou a dar programa em tudo. É a câmera aqui pra não atrapalhar a câmera dele. E esse é o motivo até de eu estar fazendo esse vídeo, porque, basicamente, aquela coisa que era amizade entre a gente, que a gente jogava só pra se divertir, começou a virar uma disputa pra quem ia pegar o elo mais alto. Então, como o nome próprio já diz aí, no LoL é fila só no Du, você só pode jogar sozinho ou com Du. Então, quebrava aquela jogatina que a gente tava lá no começo, que era cinco amigos, e agora a vitória é o mais importante, e não mais a diversão. Lembre-se disso, né, tipo, eu tenho que lembrar disso. Antigamente, o foco era a diversão. A partir do momento que você começa a jogar partidas ranqueadas, o seu foco muda. Você não se importa mais em se divertir no jogo, você realmente estaria só pela vitória. Então, acaba mudando muito... Eu pensei que ele ia chegar nisso, eu já quero finalizar a minha parte do vídeo, eu vou finalizar aqui. Por causa que esse é o casual, esse é o cara casual, entendeu? Que tenta ir pra ranqueada. Só que eu entendo que tem gente igual eu aí, e tomara que você comente aí se você é igual eu ou igual ele. Porque pra eu me divertir de verdade, eu tenho que estar competindo. Eu tenho que estar disputando alguma coisinha, nem que seja um PDR que eu não vou usar pra nada, entendeu? Porque, por exemplo, o ID Revit não adianta nada chegar no challenge, mas pra me jogar e me divertir, eu preciso estar na ranqueada. Tanto que eu não jogo a RAM, não jogo um por um, todos por um, quer dizer, que raramente jogo aquela fira arena. Não jogo nada disso. É só ranqueada, velho. Pra mim, só funciona assim. E eu me divirto na ranqueada, entendeu? Então, eu me divirto até perdendo na ranqueada quando o jogo é bom. Como funciona, o quanto você consegue aproveitar o jogo... Mas me estresse pra caralho também. Então, a gente ficava ali pra provar que você é o melhor, você tinha que jogar solo sozinho. Porque assim, se você joga com duo, facilita muito a sua vida. Solo sozinho, né? Então, isso meio que tirava o crédito de você estar subindo de elo. Então, pra você subir de elo e ser uma pessoa, como eu posso dizer assim, com um crédito maior, você precisava jogar sozinho. Você não podia jogar em duo. Se você estivesse jogando em duo, você estava trapaceando. E bom, e aí que basicamente começou o inferno desse jogo, velho. Que assim, você precisa provar que você é melhor. Então, você começa a jogar LoL como se fosse, cara, como se fosse um trabalho, como se fosse uma obrigação. Até como se fosse uma dependência química, cara, porque vira um vício. Basicamente, você deixa de estudar, você deixa de socializar. Você não quer mais sair de casa, porque se você sai de casa, mano, você tá perdendo tempo. A oportunidade de pegar mais pontos e subir de elo. Você só consegue pensar em LoL. E, cara, você não consegue mais se concentrar em outras áreas da sua vida. Porque a partir daquele momento que vira o vício, você consegue... E aqui é um problema. Eu acho que ele não chegou nessa parte, porque ele é muito casual, pelo que eu entendi aqui. Mas... A hora que você começa a viciar desse jeito, você também bate uma túnel vício gigantesca. Onde você começa a criar a teoria da conspiração na sua mente, do estilo. Cara, a Riot só coloca o cara ruim no meu time. Cara, eu dou muito azar. Cara, isso aqui é só azar e sorte. Isso aqui... E aí você não sabe o que você tá errando, você não consegue melhorar e você trava. Então, o cara que fica lá no diamante pra sempre. O cara que... Aqui no Idrift, né? O cara que fica no mestre pra sempre. Não sobe nem desce. É esse tipo de cara. Que não consegue analisar a partida dele. Então... E tá colocando algumas coisas pra travar ele. Por exemplo, ele pensa assim... Cara, eu tenho que trocar de personagem. Aí ele troca, joga duas partidas com o novo personagem. Três, um dia inteiro com o novo personagem. Não tá dando certo, volta pro personagem que ele tava. Pensa se não tá acontecendo isso com você, entendeu? Cara, eu preciso... Você sempre arruma umas coisas milaborantes pra tentar mudar. Que seja muito óbvio. Tipo, mudar a lane, mudar o personagem, mudar o negócio pra ver se sai azica. Mas não é azica que tá te travando, você tá entendendo? Então... Tem que pensar nisso. E a turma do vídeo vai te consumindo. E você vai se ficando mais consumido, consumido. Porque você fala assim... Eu preciso subir pelo próximo elo. Sei lá. Tem que subir pro grão-mestre, grão-mestre, grão-mestre. Você não consegue pensar em nada mais. É horrível. É horrível essa parte. Mas... Mais cedo ou mais tarde, se você evoluir direitinho, você vai conseguir chegar onde você quer. Cara, você começa a desenvolver ansiedade. Que é uma coisa que eu quero focar muito aqui nesse vídeo. Porque já que o jogo te dá vários picos de dopamina, ele vira um vício. E isso vai piorando com o tempo. Você começa a criar rivalidade. Você trata o seu oponente do jogo como se ele fosse um inimigo seu na vida real. Você não trata mais aquela pessoa ali. Ah, é um jogo e já era. Não, você começa a ter raiva da pessoa que tá te enfrentando. Você começa a ter raiva das pessoas que caem no seu time e começam a te trollar. Então, mano, vira algo absurdo. Eu fico... Sei lá, às vezes... Já vi muito isso, muito isso. Não para pra pensar o quanto isso é besta. Mas o quanto isso te afeta quando você tá ali no vício. Porque é algo que já aconteceu comigo. Mas graças a Deus, hoje em dia, eu já consegui não tomar mais desse jeito. Graças a Deus. Porque é uma fase difícil. E aí, cara, você começa a criar meta irrealista no jogo. Que você vai conseguir ganhar todos os jogos. Você começa a descarregar a sua frustração de não estar conseguindo... Não é a verdade do mundo. Deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui, cara. Às vezes até tem próprios familiares. Isso é uma coisa muito errada, inclusive, velho. Bem antigão. É uma coisa que é muito recorrente. Pessoas que estão ali no jogo competitivo, elas começam a descarregar a sua raiva em outras pessoas. A frustração em outras pessoas. Isso aqui, ó. Vocês já devem ter visto aqui 10 anos atrás. Se liga, esse cara o charcão aqui, ó. Moleque, eu vou te mandar o papo, cara. Eu sou um Graves. Eu tô no bot. Eu me fido na minha lane. E tem um jarvão muito lixo no meu time. Muito lixo. O cara é um jungle com um dedo no cu, moleque. O cara é ridículo. A gente perde ainda o último dragon. Porque ele não sabe smitar. O cara não tem dedo pra smitar. Vem a porra do jungle inimigo. Smite o nosso dragon. E tranquilo. Moleque, aí já vai subindo sangue, moleque. O cara é a porra do smite, moleque. Eu odeio... Cara, é super fácil. Se o smite tira 800 de dano, quando a vida do dragon chega a 800, você aperta um botão. É apertar um botão. Você não consegue apertar um botão? Não consegue, amigo? Não joga de jungle, tá? Não aperta botão, não joga de jungle. Tá aí o Jarvan sozinho no top contra um Jax e uma Nidalee. E eu, o Graves e o Jarvan contra um Jax e uma Nidalee. O Jarvan... O Jarvan, ele sai dando tease atrás da Nidalee. A Nidalee tá sem vida nenhuma e eu vou atrás dele. Eu sigo a caldo cara. Tranquilo. A gente tá junto indo atrás da Nidalee. Ela tava com uma fucking vida inútil, moleque. Ela tava com muita pouca vida. Tranquilo. O que que ele faz? Eu tô do lado do Jarvan. Ele ulta na Nidalee. Moleque, o Jax tava do nosso... Tava eu e o Jarvan contra o Jax e a Nidalee. Ele vai e ulta na Nidalee. Moleque, o que que acontece? O quê? O Jax ulta na Nidalee. A Nidalee aperta o W. Ela tava em forma de puma. Pula o cataclisma dele. E o que que ele faz? Ele comba e sai. Ele sai do pitch. Ele sai do cataclisma dele. Quem fica no cataclisma dele? Quem fica no cataclisma dele? Eu e o Jax. Eu olhando pro Jax. O Jax olhando pra mim. Eu sem poder caitar o Jax. O que que acontece comigo? O que que acontece comigo? O cara, ele abre a... É essa a sensação, entendeu? Que você chega. Se você tá nessa sensação aqui, cara... Fudeu. Aqui fudeu. Você tá tilzando com o Randall, sacou? Aqui fudeu. E aqui não é a parte do tilt. Eu nunca nem tinha visto essa parte do vídeo. Eu tinha visto a parte do tilt. Eu acho que ele vai falar do tilt agora. A menina dele joga um Gravis e um Jax do lado. Um apertado do lado do outro. E o que que acontece, moleque? Quem você acha que morreu? Quem você acha que morreu? E quem você acha que levou o maior hate da vida dele? Quem? Moleque, na moral. Eu mandei a mãe do cara e... Moleque, cara. O que que o cara fez? Por que o cara fez isso? Porque ele luta numa Nidalee. Não se luta de Javan e Nidalee. Ela aperta o W e sai. E ela saiu viva ainda. O cara deu chase na Nidalee. Ela entrou numa bunch. Ganhou 700 mil por cento de speed. Saiu varrendo. E ele ficou lá atrás dela. Igual um palhaço otário. Não matou ela. E ainda me matou. Porque ele me lutou. E me deixou do lado de um Jax, cara. O que que ele faz isso? Moleque, eu dei o maior hate na minha vida. Naquele filho da puta, moleque. Eu espero que ele esteja morto agora. Tá vendo? Desgraçado. Puta merda. Aí eu saio do jogo. Vem o cara ainda falar. Ah, cara. Porra. Isso é só um jogo. Você não pode dar hate. É essa hora. Você vai escutar muita gente falando. Ah, você se acha muito bom. Porque você pegou o ranking num joguinho de celular. E coisa do tipo. Meu irmão. Essa hora. Se você tilta com o cara que fala isso. Aí ferrou. Aí você chegou no nível básico. Siga minha mãe, cara. É só um jogo. Moleque. É só um jogo. Calma aí. League of Legends é só um jogo. Ele falou que League of Legends é só um jogo. E que eu tenho que jogar pra me divertir. Moleque. Por isso que ele tá no bronze, moleque. Por isso que ele tá no bronze. Por isso que ele vai morrer no bronze. Eu não posso jogar com bronze, cara. O cara fala que eu tenho que jogar pra me divertir. Moleque. Se eu quisesse me divertir. Eu tava na praia catando tatu. Eu tinha botado no TV Xuxa, na televisão. Eu tava comendo puta. Fazendo alguma coisa. Eu não tava jogando a merda desse jogo. Eu não seria platina. Eu não jogaria pra caralho. Pra porra, moleque. Pra me divertir. Quando eu jogo. Eu jogo pra vencer. Eu não jogo pra me divertir. Eu já falei. Moleque, se eu jogo e o cara faz aquilo. O cara me mata. O cara manda um jacks me dar um beijo. O que que tu quer que eu faça, moleque? O que que tu quer que eu faça? Moleque, se eu te chamar pra jogar. E tu for a merda de um jogador casual. Tu não aceita a porra do convite. Porque tu vai levar rage. Tu vai ficar igual uma putinha. Tu não vai aguentar o rage. E vai ficar chorando. Vai falar que eu levo a porra do jogo a sério. Se eu tô jogando o jogo. Se eu tô vencendo. Se eu gosto de vencer. Eu levo a porra do jogo a sério. E não vem falar. Ah, você tem que levar o jogo na brincadeira. Se eu quisesse brincar. Eu não tava jogando a porra de League of Legends. Eu tava jogando a doleta. Lá na puta que pariu. Você já viu esse vídeo. Eu tive esse vídeo há muitos anos, cara. E é isso aqui, tá? Existem dois tipos de jogadores. Os casuais e os competitivos. E os competitivos. Os casuais que tentam ficar competitivo em dóida. Isso é um fato. Esse é um problema. E os competitivos que não passam dessa fase. De tipo, levar muito a sério o jogo. Velho, eu não sei como a gente não infarta. Porque eu quase já infartei nesses jogos. E não é só no Edrift e tal. Mas hoje em dia, velho. Eu sou bem mais tranquilo. Eu prefiro pensar... Toda vez eu venho antes eu penso assim. Cara, mas o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Eu não tiro da cabeça. Que eu preciso subir o elo. Mas eu fico pensando. O que eu vou ganhar com isso? E aí eu me respondo que nada. E eu fico mais tranquilo. Então eu não xingo. Handle, você não vai me ver xingando. Eu vou xingar muito. Quando eu sei que o cara tem potencial. Você é brother meu. Eu sei que você tem potencial. E você erra umas paradas idiotas. Aí eu fico puto, sacou? E eu quero parar isso. Eu quero parar isso. Mas não consigo ainda. Isso, velho. Você tem que ir ali com o seu pai e com a sua mãe. Que é uma pessoa que você tem que dar carinho. Você tá ali bravo. Tá estressado. Não quer conversar com a sua mãe e com o seu pai. Porque você tá estressado. E cara, isso é uma coisa que o jogo competitivo faz com você. Porque você... Você começa a criar coisas na sua cabeça que não são reais. E você... Mas ao mesmo tempo, deixa eu dar um outro lado aqui. Cara, fracasso na vida é uma tristeza. Eu vou ser sincero com você, tá? E você não conseguir alcançar seus objetivos mínimos. Na hora que você fala assim. Ah, eu quero alcançar, sei lá. Um diamante no LoL. Entendeu? E não consegue. Você escolhe o seu. Não tô te falando que você deve escolher o diamante. O grão mestre. O challenge, etc. Você escolhe. Cada um escolhe o seu. De acordo com o que você consegue. Mas você fala. Eu quero alcançar o gold no LoL. E não consegue. Você tá se desfracassando. E provando pra você e pra todo mundo. Aí que é o mais problema. Porque você prova pra você. Porque você não consegue. E todo mundo que você não consegue. Entendeu? Você falou. Eu vou alcançar o gold pra todos os seus amigos. A roda de amigos. Seu circo social. Sua bolha. E não consegue. Meu irmão. Isso é triste. Você mesmo. Às vezes seu amigo nem tá te zoando. Às vezes seus amigos são mais de boa. E vão falar assim. Ah, cara. Não importa com isso não. E tal. Mas na sua cabeça você vai falar. Nossa. Eu tô mostrando pra todo mundo que eu sou um fracassado. Eu não consigo isso. Tá entendendo? Isso que é o problema maior. Então. Se você se colocou um objetivo. Vá atrás. Entendeu? Vá atrás. E consiga esse objetivo. Agora. Toma cuidado pra você não colocar objetivo. Que você não vai conseguir. Tem que ser racional. Entendeu? Eu jogo uma partida por dia e quero chegar no challenge. Amigão. Você não vai fazer. Tem que ser bem racional. Sei lá. Se hoje o cara pra chegar no challenge no LoL precisa de 300 partidas. Um profissional que pega challenge todo dia e tal. Você tem que levar em consideração que você não vai conseguir no mesmo tempo que ele. Então dobra isso. Tá bom? Ah não. Vou tentar fazer 600 partidas e tentar chegar no challenge. Não conseguir. O que que falta? Você tem que tentar primeiro pra depois. Tipo assim. Você primeiro faz. Vê qual é a sua realidade. E depois você vai de verdade. Entendeu? Mas. Senão você vai se frustrar. Isso é horrível, cara. E você vai acumulando isso com o tempo. É pior do que você ficar interessado com o jogo. Você às vezes acredita que o motivo de você estar perdendo nunca é culpa sua. Basicamente sempre a culpa é do seu time. Comentei sobre isso. E cara, você se sente um merda. Às vezes porque não consegui subir mais de elo. E cara, isso daí pode chegar até mesmo a te desenvolver uma depressão. Porque você tá sendo sempre exposto ali a basicamente sentimentos ruins. Todo momento você tá ali sendo exposto a sentimentos ruins. E cara, o fato é que você deixa de viver fora do jogo. Parece que sua vida, o negócio te prende e você só vive ali dentro. Então realmente vira algo que te faz muito mal. E basicamente a sua vida se torna... A meta da sua vida se torna é você pegar uma bordinha colorida no jogo. Isso é o pior, né? Quando você para pra analisar todo esse estresse, toda essa raiva, toda essa angústia que você tá sentindo. É tudo por uma bordinha no jogo e nada mais. É uma borda no jogo online que não vai fazer diferença na sua vida. O que não é uma borda no jogo online. É o que eu falei. Na sua bolha é você ser melhor do que aqueles outros. Ou você alcançar um objetivo que você colocou pra você. Que é alcançável. Você poderia colocar isso em qualquer coisa na sua vida, entendeu? Sei lá. Vamos colocar assim. Ah, eu quero alcançar mil reais pra viajar com meus amigos, entendeu? Se todos os amigos alcançam mil reais e você não, você vai se sentir um fracassado. Tá entendendo? E é alcançável. Porque você viu que é possível. Seus amigos conseguiram, entendeu? E você não consegue. Então é a mesma coisa aqui. Só que é um jogo online. E, cara, o que eu tô descrevendo aqui não é uma coisa que aconteceu só comigo, mas com amigos meus, grande parte do público do meu canal de LoL. Porque, assim, já conversei muito sobre isso com eles em lives. E, bom, a partir desse momento aí que você começa a focar só em ranqueada, é o momento que o, cara, o LoL começa a definhar com sua vida. Basicamente, talvez muitos de vocês aí que jogam já tiveram a ambição de ser um pro player. Se você não nasceu com talento pra isso, não adianta. Esquece. Ah, aqui eu te corto totalmente. Cara, existem pessoas que têm talento pra isso e o talento disso não é reflexo, tá? É tempo de reação, que a gente chama. E dá pra você treinar. É tudo treinável, tá? Existem pessoas que já, desde pequeno, por causa de ambiente, por causa de tudo, já são melhores nisso. Isso é um fato. Mas é tudo treinável, tá? Tudo é treinável. Não importa o quanto você se esforce, você não vai conseguir. Eu não tô querendo te desmotivar, mas, sei lá, se você já tá aí três anos... Se você tá três anos e não conseguiu, ou você tem um péssimo treinador, entendeu? Ou você tá fazendo errado, ou realmente você não tem afim com o suficiente pra conseguir chegar lá, entendeu? Então, às vezes, o cara tá três anos falando, ah, eu tô três anos tentando e não consigo subir. Velho, desculpa, mas você tá fazendo errado alguma coisa. O erro tá em você. Mas que você conseguiria, consegue. Por quê? Nós estamos na pior região, cara. Se você estivesse falando, ah, eu queria ser o melhor do mundo. Aí, a gente tá falando de, realmente, aproveitar o cara que tem talento com o tempo dele. Então, por exemplo, se eu nasci já com facilidade no meu tempo de reação aqui, que é onde vai mais discutir, o que vai mais fazer o DIF, né? O gap ali, você tem esse tempo de reação já bom, você treina mais tempo, então você tem dez anos com o tempo de reação melhor, fazendo com que o cara que não tem o tempo de reação bom tenha que treinar dez anos pra chegar no seu tempo de reação pra ele começar a treinar. Então, essa que é a diferença. Você vai ter que treinar o dobro que ele. Então, se você quer ser o melhor do mundo, você não vai conseguir. Por quê? O cara não tem que treinar... Ele não precisa ter... O dia tem 24 horas. Você não tem 48. Se ele treina 24 horas e já tinha o tempo de reação, ele tá na sua frente, sabe? Tem um final? Tem um final. Porque é um joguinho básico, entendeu? Não tem como passar aquele final ali, porque o LoL é muito básico. Mas você não vai chegar tão fácil nele, não vai mesmo. Ainda mais na região ruim nossa, por quê? Você evolui muito rápido quando você tá jogando com pessoas melhores que você, entendeu? Quanto melhor você tiver, quanto numa região melhor você tiver e tal, você vai evoluir mais rápido. Só que aqui você chega num ponto que você começa a evoluir muito devagar, porque você não tem quem você comparar com quem você ficar jogando num nível muito alto. Se você quer um exemplo disso, é o Titã. O Titã hoje é um cara que tá jogando lá fora, sendo o gap do gap, falando que é um dos melhores bot lanes do mundo, que ele vai sair do Brasil ano que vem, etc, etc. Só que ele demora a evoluir comparado com os outros, por quê? Porque ele não tem contra quem ficar. Ele tem que evoluir jogando contra pessoas mais fracas do que ele. Conseguiu passar nem do gold do platina só jogando ranqueada, cara, infelizmente, eu tenho uma notícia ruim pra te dar, mas, cara, você não vai conseguir ser pro player. É só ver que, basicamente, a maioria dos casos que realmente são bons no LoL, eles, cara, não demoraram nem dois anos ali pra chegar no desafiante, provavelmente. Bom, eu tenho até um exemplo agora de alguém recente que tá começando a crescer no jogo, tá começando a crescer como criador de conteúdo de LoL, que é o Guaxi. Ele é Man of Light Me, pelo que eu vi dele, no primeiro ano jogando dele, ele já pegou o desafiante, que é o elo mais alto do LoL. Então, cara, se você não nasceu com esse dom, você, infelizmente, tá perdendo seu tempo precioso ali. Você tá correndo atrás de algo que, provavelmente, nunca você vai conseguir alcançar. Cara, vamos lá, eu entendo o que ele tá falando e é o jeito mais fácil de fazer a galera não se iludir, entendeu? Tipo, cara, você não vai alcançar, então desiste aí e vai pro lado seu. Isso aqui, o que ele tá falando é o seguinte, foca no que você já é bom, pega sua melhor skill, sei lá, você é o melhor fazedor de garrafinha, você é o melhor fazedor de garrafinha e foca nisso. Ok, mas você não ama fazer garrafinha? Então, você pode fazer garrafinha, que é fácil pra você, entendeu? Em vez de você ser o melhor fazedor de garrafinha do mundo, você vai ser um fazedor de garrafinha básica e depois treinar o LoL. Mas treina de verdade, não entra na ranqueada e joga dormindo, treina de verdade, entendeu? Você tem que treinar de verdade. Bom, eu demorei três anos aí pra conseguir chegar no diamante e muitas vezes eu fico me perguntando, cara, do que valeu esse tempo todo que eu fiquei perdendo jogando ranqueadas? Quantos momentos eu deixei de viver pra ficar preso na tela de um computador? Tipo assim, quantas experiências eu perdi? A frustração que eu tinha por estar ali jogando, perdendo, jogando, ganhando, perdendo, não conseguindo subir de elo. E, cara, jogando muitas vezes ali pelo vício. Às vezes querendo inventar alguma história pra fugir, faltar na escola, faltar no curso pra ficar jogando. E, cara, às vezes a gente acaba nem conversando direito com os nossos pais, como eu falei mais cedo. Você vai cada vez se tornando mais insociável. Você vai ficar se prendendo dentro do quarto e isso daí vai te deixando depressivo com o tempo. Dentro de um quarto você não tem contato com ninguém, você fica ali sozinho com seus pensamentos e só com pensamentos ruins. O pior é isso, né? Se você tá ali focado no LoL, você só tá com pensamento ruim. Se você tá jogando ranqueada, você tá tentando atingir às vezes algo que não tá conseguindo, isso acaba te frustrando. Isso realmente acaba deixando o seu psicológico abalado. E, cara, às vezes eu fico me perguntando o que aconteceu com aquela época que os jogos onlines eram legais. Eu lembro que eu jogava Dedetank, Dedetank, mesmo quando você enfrentava pessoas no X1, que era algo recorrente do jogo, cara, era muito saudável você fazer amigos, ganhando ou perdendo. Geralmente você não se estressava, a não ser que o cara estivesse com um hack, aí você se estressava. Mas, geralmente, não era o que acontecia. E, cara, no Dedetank você também podia... É porque é seu estilo. Eu joguei Gumball, eu joguei Ultimate Online, eu joguei tudo. Tudo eu era competitivo pra caramba e sempre me estressei. Mas eu me estresso pro bem, eu gosto. Eu gosto, entendeu? Isso eu gosto. Eu gosto de vencer aquele lá. Guild, você tinha as suas guilds, você podia enfrentar os boss juntos em time. Cara, era uma vibe totalmente diferente. Eu lembro também do Transformice. Transformice era outro jogo que eu jogava muito antes do LoL começar. Então, não me engano, foi o último jogo que eu joguei... Não, não foi o último. Mas foi um dos últimos que eu joguei antes de começar com o LoL. O jogo era extremamente simples. Era um rato que você precisava pegar um queijo e levar pra toca. E, cara, isso era muito divertido. A comunidade era muito boa. Você fazer amigos com facilidade. E ainda tem também, ó... A divertida do Quest World. Talvez esse daqui não seja muito famoso entre o pessoal do BR. Ele foi um RPG online que eu joguei por muito tempo. Eu joguei até 2014. Então, assim, ele foi o último jogo que eu joguei antes de ir pro LoL. Ele era um jogo muito bom. Muito feio. Era um jogo que era um pouquinho pay to win. Se você tivesse gold... Dinheiro, né? Se você tivesse dinheiro, você conseguia avançar mais rápido pra pegar itens e classes. E tinha algumas coisas exclusivas que era só com dinheiro. Mas, mesmo assim, você conseguia basicamente tudo do jogo de graça se você se esforçasse um pouco. Então, era muito fácil de você fazer amigo pra fazer quest junto com você. Por mais que não era tão famoso assim no Brasil, mas tinha uma comunidade bem grande. Eu sempre achava gente pra jogar junto comigo. E, cara, quando você cai na real, assim, do... Quanto tempo de vida você tá perdendo com jogos competitivos que... E, tipo assim, não te traz nenhuma alegria. Que nem eu tô falando. Esses jogos agora que eu citei, Transformice, DD Tank... Eu acho que... Por exemplo, esse jogo que você citou, eu não jogaria nenhum deles. Principalmente Transformice, eu já joguei. Eu jogo uma partida e não aguento mais. Eu jogo Aran aqui pra subir de nível e já... Que ódio. Eu só tô jogando porque eu tenho que subir de nível, entendeu? Mas... Eu queria saber o que o Logo tem que os outros jogos não tem que traz tanto público do casual. Ele é do casual. Eu conheço gente. Eu jogo com o Frame, eu jogo com a Karol. Que são pessoas do casual, entendeu? Que gostam de jogar Havest Moon. Que gostam de jogar... É Havest Moon que ela joga, não? É... Esqueci o nome. É outra fazendinha lá. O Frame gosta de jogar vários e vários jogos diferentes. Todo dia ele aparece com um jogo diferente. Todo dia ele começa um jogo novo. Coisa que eu não consigo, entendeu? Eu preciso tirar o melhor do jogo. Eu preciso tirar um competitivo ali. Senão eu não consigo ter graça essa coisa da parada. O vídeo do Quest World? Cara, eu só tenho memória boa. Mas o Logo consegue, né? Trazer tanta gente casual pra cá. Assim, memória que eu lembro que é ruim. Agora quando eu lembro de Logo, eu lembro muito mais de coisa ruim do que de coisa boa. Eu não, por exemplo. Mas a parte da frustração e do arrependimento de ter perdido tempo. Eu joguei muito Dota competitivo também. E só lembro de coisa boa no Dota, por exemplo. De ter focado tanto em uma coisa. E não sei. Eu senti o momento que eu não aproveitei tanta vida jogando tanto esse jogo. E, cara, é um vício que pode ter feito você perder oportunidades na vida. O tempo que você podia ter investido numa faculdade, por exemplo. Ou então se desenvolver pessoalmente. Fazer um curso de inglês. Eu formei em faculdade, por exemplo. Não fiz nada. Velho. É foda. Porque não é o LoL. É como você trata o LoL, entendeu? Esse é o problema. Fez algo do tipo. Então são coisas que poderiam te trazer mais alegria. Mais recompensa no seu futuro. E, cara. Quantas vezes eu deixei de sair com amigos ou família. Ou até mesmo quantas experiências eu deixei de ter com jogos single player. Que, cara, por causa do LoL, a primeira vez que eu joguei... Outro fato. Eu não gosto de jogos single player, por exemplo. Eu não joguei The Last of Us. Eu não joguei... Deixa eu ver. Elder Ring. Eu não joguei... Eu não joguei esses jogos... Tipo assim, eu já assisti a galera jogando. Assisti o Alan Zog jogando e tal. Eu nem joguei porque não dava vontade. Eu tenho interesse de saber a história. Saber como é que é o jogo. Mas eu não tenho vontade nenhuma de jogar um single player. Porque não tem o que fazer lá dentro. Porque não tem competição, sacou? E The Witcher 3 foi em 2019. Eu fiquei ali no LoL, no LoL, no LoL. E não dava uma chance de jogar um jogo single player. Eu até tinha um PC ali por 2016, 2017. Eu já tinha um PC que eu conseguia jogar de boa. E aí, por exemplo, assim... Cara, a primeira vez que eu saí do LoL e joguei The Witcher 3... Mano, eu fiquei maravilhado com o jogo. A riqueza em detalhes que o jogo tinha. A história do The Witcher 3, que é maravilhosa. Tipo, não tenho o que falar. E assim, poder explorar aquele mundo. E aí, daí adianta... Daí adianta, eu comecei a focar muito mais em jogos single player. E ver como que essas experiências, elas traziam muito mais alegria do que eu ficar ali me matando no jogo online. Então... Agora, assim, eu gostaria de dividir esse vídeo aqui em uma segunda parte, que é sobre ser criador de conteúdo de LoL. E também as frustrações que isso também pode te trazer. Bom, graças a Deus, em 2021... Agora estão falando de mim, então. Agora a gente sai e vai pra onde eu fui, que ia ser criador de conteúdo ainda do jogo, entendeu? Consegui aí tomar um rumo da minha vida... Já quero deixar claro aqui, não sei o que ele vai falar, mas não vale a pena ser criador gamer, tanto que esse canal aqui não tem edição mais, não tem nada. E eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, assisto o que eu quero, vou pra onde eu quero. Então hoje eu ainda jogo AdRift, subi pro Challenge, igual vocês viram. Mas amanhã talvez lance, sei lá, o... Overwatch, não, esqueci o nome. Lançou o Deadlock. Eu falo, nossa, Deadlock é o melhor jogo do mundo e eu transformo o canal nisso, entendeu? Então, eu faço de hobby. Não vale a pena, levando em consideração, você, sei lá, ficar rico no LoL, entendeu? Mas se você quiser um salariozinho, é tranquilo. Dá pra você ganhar com o YouTube, tá? Demora pra começar, mas quando engata, você consegue ganhar um salariozinho mínimo. Salário mínimo. Agora, você vai viver de salário mínimo? Complicado, né? Basicamente, eu já trabalhava com meu pai e iniciei faculdade de tecnologia em redes de computadores. Não tem nada a ver com o que eu trabalhava com meu pai. Com meu pai, eu trabalhava no depósito de material de construção, então, era carregando cimento, carregando bloco, carregando areia, tem nada a ver. Então, eu já me formei na faculdade até e foi no meio dessa faculdade aí que eu comecei com meu canal de LoL. Foi em 2021. Basicamente, eu ainda jogava, por mais que eu não tinha mais aquele apreço que nem eu tinha antes, porque, principalmente, eu já tava ali fazendo tratamento de depressão com psicólogo na época. E, assim, pra me distrair, eu resolvi investir no meu sonho, que era trabalhar com o YouTube. Mas, assim, o meu sonho era trabalhar com jogos variados, tipo o BRKC Duo, o David Jones, o Funk Black Cat, o Games Edu, esse pessoal aí que eu sempre gostei muito de assistir. Mas, assim, eu... O que começou errado? Por que vai acontecer? Vou chutar o que aconteceu com ele. Ele queria trabalhar com jogos variados, só que o LoL começou a dar mais view. Aí ele falou, então eu vou pro LoL. Isso acontece demais. Eu fiz muito isso, tá? Até hoje. Agora que eu falei, ah... Tava me saindo muito bem com o campeão Nasus na época, que, no caso, eu até peguei o título de melhor Nasus brasileiro e sexto... É sexto melhor do mundo. Aí, basicamente, eu investi nisso. No começo, deu muito certo. Meu canal cresceu bastante naquele primeiro ano. Eu ganhei até que um dinheirinho legal, assim, de início. Mas, assim, com o tempo, aqueles mesmos sentimentos ruins que eu citei lá atrás, eles iam voltando porque, basicamente, o público de LoL, ele é mais interessado em assistir você jogando em alto nível. Então, você tem aquela pressão de sempre estar tendo que jogar ranqueadas e tá subindo seu elo mais e mais e toda aquela frustração e sentimentos ruins vão... E também não é verdade, tá? Existem vários canais de LoL de outras coisas. Você pode ver aí, Bronzyucle, que não joga em alto nível. O TheNask, eu adoro os vídeos dele e ele nunca jogou em alto nível. O... Ah, é foda porque eu não acompanho o LoL, entendeu? Mas você vai ver vários canais que fazem de outras coisas. Tem gente que faz LoL, o Dark faz notícia, o... Tinha um outro cara que fazia só LoL de negócio. Então, dá pra você fazer canal de LoL de todo jeito. Só que o jeito que ele pensou foi esse, o jeito que ele começou a fazer foi esse e aí ele começou a se frustrar por causa disso. Vamos te tomando de volta. Então, porque, assim, se você tá tendo um dia ruim no jogo, significa que você não vai ter conteúdo pra postar. Se é seu trabalho, obviamente, você vai ficar sem dinheiro, porque, consequentemente, essa é uma fonte de renda. Então, quer dizer assim, se você... estiver num dia ruim no LoL, você tá deixando de ganhar seu salário. Agora, assim, que o LoL não é um jogo que depende apenas do individual. Você depende de outras cinco pessoas, de mais quatro pessoas, no caso, né? Porque o jogo são cinco contra cinco. Então, assim, você pode deixar de ter conteúdo por vários motivos. Alguém do seu time pode te trollar e você perder uma partida, ganha. Às vezes, por você ser criador de conteúdo, o cara vai ver seu nick e vai querer começar a trollar a partida só porque você é criador de conteúdo e, por algum motivo, ele não gosta de você, ele vai querer trollar a partida e fazer todo mundo perder junto. É muito raro. E uma das coisas, assim, um dos piores sentimentos que você tem com o LoL é, cara, quando você tá ali forte naquela partida e você sabe que não tem como vencer, você quer se render. Você quer... No LoL tem a mecânica de você se render pro time inimigo. Mas, assim, e você sabe que não tem como vencer aquela partida, mas você é obrigado a continuar 20, 30 minutos na partida porque seu time se recusa a não se render. Tipo assim, todo mundo do seu time já perdeu suas rendas, já perdeu tudo. O time inimigo tá muito mais forte, você é um... Cara, eu vou jogar LoL exatamente pra testar essas coisas na prática. Eu vou te falar, LoL é cada vez mais... Canto mais eu jogo, mais diferente é a Dodge Rift. Só que no Dodge Rift, cara, eu já ganhei partidas impossíveis e, normalmente, eu não me rendo, não. Eu tenho que estar muito estressado pra me falar Rende, LoL, isso aí, vamos pra próxima. A pessoa que tá mais tá forte assim no jogo cara, fica refém. Você fica refém de outras quatro pessoas ali que não vão aceitar o seu render. Você tem que ficar ali jogando, semartilizando, sofrendo e você poderia ali tá gastando seu tempo pra tá indo pra outra partida e podendo tirar um conteúdo melhor porque dessa partida você já sabe que não vai tirar... É, porque aí você quer fazer conteúdo, tá vendo? Você já perdeu aquela ideia do estilo, precisa aprender o jogo, precisa melhorar, precisa fazer tal coisa. Tem como eu ganhar alguma experiência aqui nesse jogo de alguma coisa ainda? Se agora você só quer fazer conteúdo, você só quer... Eu entendo, eu entendo isso também. Aproveito nenhum. Então, assim, cara, sobre ser um criador de LoL, eu não recomendo pra ninguém, cara. Eu não recomendo pra ninguém ser criador do conteúdo desse jogo. O jogo, assim, ele tá numa queda basicamente desenfreada, o jogo tá caindo muitos números dele. Cada vez ele vai perdendo aí mais jogadores e, consequentemente, ele vem tendo menos espectadores. Obviamente, né? Se mais gente vai pra dentro de jogar... Concordo, mas o Baiano bateu o recorde aí, né, velho? Mas é o Baiano, né? Ele já é um ponto fora da curva. Agora... Eu tô indo pra esse lado. Vamos ver na prática como é que é. Eu acredito que realmente tenha menos público, só que aí a gente vai comparar pro jogo de Rift e ainda tem muito mais público que o de Rift. Muita gente também vai parando de assistir. Tem muita gente que ainda assiste sem jogar. E, assim, se você não é das antigas, dificilmente você consegue crescer no YouTube com o LoL hoje em dia. Eu vou até citar, cara, o Jukes. Talvez muita gente conheça o Jukes porque ele não é só famoso com o LoL. Os vídeos dele... Eu também poderia citar o Yoda aqui. O Yoda e o Jukes, os canais deles ainda pegam muitas visualizações, mas, assim, é um número extremamente menor do que ele pegava anos atrás. Assim, quando o jogo tava em ascensão, lá por 2015, 2016, 2017, LoL era muito maior do que ele é hoje em dia. E, assim, é muito mais gente saindo do que gente entrando. Talvez, sei lá, posso citar que sai 10 pessoas pra entrar uma no LoL hoje em dia. Eu não sei se é essa a média mais ou menos, mas eu posso citar que tá mais ou menos isso. Sai 10 pessoas e entra uma nova. E, assim, também temos um incrível número de streamers de LoL que eles simplesmente mudaram o conteúdo por não suportar o jogo, por tudo isso daí que eu venho falando ao longo do vídeo e... Assim, mas, às vezes, ainda continuam jogando LoL pra não deixar aquele seu público que é antigo que gosta de LoL órfão desse conteúdo. E tem uns streamers que só pararam com a vida de streamer e youtuber porque só faziam LoL e não conseguiram dar... dar... Como eu posso dizer? Trocar o conteúdo. Dar... Sequência. Pronto, sequência. Tava procurando a palavra. Dar sequência a essa vida de youtuber e streamer porque só fazia conteúdo de LoL e não sabia fazer mais conteúdo sobre outras coisas. E, também, assim, a gente tem o fato que, mano, a comunidade desse jogo é extremamente tóxica. Se você fizer um erro no jogo, você vai ser xingado, as pessoas vão ficar te xingando, vão ficar te pingando. Então, cara, muitas daquelas pessoas que são frustradas com o jogo, elas vão ficar ali se matando o jogo o dia inteiro de jogar, perdendo, perdendo, perdendo e aquela frustração ela vai querer... vai chegar em você que é streamer, criador de conteúdo. Eles vão querer ficar desmereçando você e seu conteúdo porque, cara, sei lá, a vida deles não dá certo, eles têm que descontar em alguém. E, cara, isso daí no LoL é muito frequente, é muito frequente. Eu tive uma sorte, assim, que meu canal, ele tem um público um pouco mais velho. A maior parte do meu canal é de 24 anos pra cima. Então, são pessoas mais tranquilas. Basicamente, nas minhas lives, eu posso trocar ideia com elas sobre qualquer coisa, como faculdade, objetivos da vida, tipo, viagens. Cara, coisas assim que parece que eu tô numa roda de amigos. É uma coisa da hora. Criar uma comunidade muito da hora. Cara, sabe o que eu percebi no vídeo inteiro? Que ele quer fazer amigo. No vídeo inteiro, ele fala sobre amigos, sobre amizade, sobre negócio. Eu entendo isso, mas não acho que ele escolheu o lugar certo, né, fazer amigo. Por mais que seja uma comunidade de LoL. Mas, assim, é uma exceção. É uma exceção muito grande. Em relação aos outros canais de LoL, eu não vejo isso. É uma exceção que eu consegui. Graças a Deus, eu consegui ter esse povo legal. É um povo que me ajuda muito financeiramente também, porque meu canal de LoL vai muito mal. Então, esse povo aí me ajuda muito, muito, muito a conseguir sobreviver, assim, sendo criador de conteúdo ainda. Inclusive, era nessa parte que eu queria chegar sobre as lives. Cara, no momento, basicamente é a única coisa que ainda consegue me alegrar nesse jogo, porque quando eu tô fazendo live, eu não fico jogando solo do, que é diferente do que eu faço nos meus vídeos. Nos meus vídeos é focado totalmente solo do. Nas lives, eu não fico refém de, cara, ter um bom desempenho nas partidas. Eu posso simplesmente jogar, dar risada. Geralmente, eu chamo um amigo meu, que é o Sever Bell Forrocha. Ele é um amigo meu de anos já. A gente estudou na escola em São Paulo. Hoje em dia, ele mora no Rio de Janeiro. E, cara, eu trago outros criadores de conteúdo pra jogar comigo. trago inscritos. Eu chamo sempre meus inscritos também pra ir jogando comigo lá em time fechado. Então, cara, é totalmente diferente. É dando risada, é sem se importar com nada. É só diversão. A gente literalmente só foca na diversão quando eu tô ali em live. Então, se você fica jogando sozinho e nessa pilha de subir de elo, cara, não vai te fazer bem. Basicamente, cara, procure ter amigos. Se é o que você realmente gosta de jogar LOL, jogue de um jeito que te faça bem. Não fique aí se martirizando que nem eu fiz. Muita gente fez. Eu tô aqui querendo te ajudar. E isso não serve só pro LOL, serve pra qualquer jogo competitivo. Eu estou dando exemplo do LOL porque é o que eu vivo. É basicamente o que tem na minha vida. Às vezes você pode até não ter... É complicado, cara. Se a gente for chegar nesse ponto, é difícil alguém que chegou até aqui do vídeo, se você tá ficando muito interessado. A primeira coisa que eu te dou é desconselho e eu já passei por tudo isso que ele tá falando aí. Só que eu passei bem por isso, entendeu? Já estressei, já fiz alguma coisa, mas o ponto que eu te dou conselho é saiba o que você realmente quer. E eu demorei, tanto que eu fui viajar o mundo, fiquei seis meses viajando o mundo, passei Tailândia, Japão, Dinamarca, fui na Suécia, fui no lugar mais longe da Suécia conhecer, tava na neve, cuidando de cachorro, trabalhei em hostel, fiz, entendeu? Pra descobrir o que eu quero e isso ainda é difícil pra mim. Eu não tenho certeza de que cada vez que você vai chegando na onde você quer, você quer, você quer, você vai voltando, você vai pensando é isso mesmo, é isso mesmo, você vai mudando, mudando, mas vai melhorando. E você tem que ir pra esse lado. Muita gente acha que quer ser pro player, acha que quer ser streamer, acha que quer ser youtuber. Com certeza, com certeza pode ser um problema, você pode pensar outras vezes. Uma coisa que eu posso te dar de dica que funcionou pra mim, faça uma coisa por, sei lá, 12 horas no dia. Pega uma semana e faz por 12 horas sem parar. Se você achar que ainda tá legal, entendeu? Durante uma semana inteira se fazendo 12 horas, 12 horas, 12 horas e vai se analisando, é claro, né? Do primeiro dia até o último dia. pode ser uma coisa que você goste realmente. Agora, quando eu fiz stream, eu fiz por um mês, 12 horas todo dia, levando full a sério, você tá levando a sério. 8 horas é um trabalho tradicional, certo? 12 você já tá levando mais a sério que isso. Eu falei, eu finalizei aquele mês de stream e olha que eu lucrei bem naquele mês, eu falei assim, não quero fazer stream mais, cara, não é pra mim ser streamer. Isso é um fato, entendeu? Aí, fiz com o YouTube, já cheguei a fazer quatro vídeos no dia no YouTube, dois canais de YouTube em seguida e tal, e no YouTube eu falei, cara, eu gosto, eu acho interessante, vejo potencial aqui, entendeu? Então eu gosto de trabalhar com o YouTube. Ainda não consegui, por exemplo, pegar isso pra fazer no TikTok. Quero fazer no TikTok, testar os vídeos vertical, TikTok e Instagram, pegar sério, não peguei sério ainda. Sempre faço um projetinho e largo, faço projetinho e largo, não dura nem um mês, entendeu? Mas é uma parada que não me chama atenção, já de cara do início. Mas eu ainda quero testar sério. Então testa sério o que você quer fazer, entendeu? Pode ser qualquer coisa, e aí estuda aquilo. Ah, quero estudar programação, por exemplo, que é uma coisa um mês inteiro estudando 12 horas no dia e tal, só pra você ver assim, realmente é isso que eu quero? É isso que eu quero? Se for, manda bala, entendeu? E aí depois você vai trocar, isso é normal, entendeu? Mas você já pegou um tempo. E claro, para, pensa lá na frente, daqui 10 anos, 20 anos, 60 anos de idade, o que o cara tá fazendo? E aí você vai voltando. Acho que é o melhor jeito. Mas também busca experienciar outros jogos, principalmente experiências aí de single player, volte, cara, ali na era do PS2, por exemplo. E eu duvido que você chegou até aqui, mas se você chegou aí digita embaixo o PS2, isso que ele falou que é agora. Só pra gente ver quem chegou até aqui. Ninguém vai entender nada mesmo, só você que chegou. É, tem tantos jogos que, mano, são ótimos e é totalmente fácil de você baixar na internet, é muito tranquilo. Então, cara, eu acho que eu já falei tudo que eu precisava nesse vídeo, eu espero ter dado a vocês algo em que vocês consigam pensar em que vocês aí... Ah, eu quero abrir já somente pra pensar uma coisa também. Tá vendo que ele falou assim, ah, baixei um PS2, um emulador de SNES e tal, a nostalgia é boa e tal. Mas ao mesmo tempo que você tá falando que você perde no LOL, ah, o que eu perdi no LOL aqui? Eu só tenho lembranças ruins, eu poderia ter saído com os amigos, eu poderia ter feito a faculdade. Você vai perder um joguinho de PS2, você vai perder o Havest Moon lá, que eu esqueci o nome, falei Havest Moon, mas não é. Você vai perder em qualquer outra coisa. Então, perder tempo, perder tempo, todo mundo vai. E esquece aquela galera, isso já tá desmistificando, né, que é coach, fala assim, ah, não, você tem que trabalhar 24 horas no dia. Não vai, cara. Todo mundo tem um lazer. O cara que é o hiperfoca, ele faz aquele hiperfoca dele por, sei lá, um mês e tal, e passa tudo aqui. Mas depois ele volta pro lazer dele. Ele tem um lazer. Tem gente que vai fumar, tem gente que vai beber, tem gente que vai ir pra festa, tem gente que vai jogar, tem gente que vai, entendeu? Não interessa o que você vai fazer, você vai perder esse tempo. Você pode, escolhendo o que você vai perder esse tempo, entendeu? E ser saudável nesse tempo. Se você vai jogar oito horas por dia, faça isso pra você ganhar foda de renda também, né? Porque senão ferrou, você não vai ter tempo. E vejam seus conceitos se esses jogos estão aí te fazendo bem ou não. E, cara, logo mais esse canal aqui vai ter análises gigantescas de jogos que eu amo muito. E, basicamente, eu nunca tive coragem de tirar essas ideias da minha cabeça e colocar em prática. Eu sempre tive muita ideia, mas eu nunca tinha leido papel e eu botei em prática. No momento, eu tô trabalhando numa review gigantesca do Ben 10, Força Alienígena lá de PS2. É o estilo, assim, Gema Plays, Ironic. É uma análise, assim, mais descontraída, com um pouquinho de graça, meme e tal, tal, tal. E, assim, eu espero que vocês assistam, assistam ela e gostam dela quando eu soltar ela. Saiu? Então, cara, inscrever-se em deixar sem o like. Tá inscrito já? Porque com esse canal, eu espero realizar meu sonho de criar conteúdo sobre vários jogos com aquela paixão e carinho que eu sempre tive vontade de fazer. E poder ir no Largar o LoL aos poucos. Eu não, sei lá, não pensei em abandonar completamente o LoL. Porque muita gente que me apoia, sempre me ajudou muito. É do LoL, me assiste por causa do LoL. E eu não quero abandonar essas pessoas. Talvez eu só diminuiria a frequência com que eu faço vídeos lá. Porque lá eu posto vídeo todo dia. Com esse canal aqui, talvez eu ia postar dois, três vídeos por semana lá, mas eu não deixaria de postar outro. Ah, tá. É outro canal mesmo. Ele tem o Reb Games. É isso? Séries e LoL. Aqui ele tem 54 mil inscritos. Aqui ele tem o Reg B e o Reg Games. Legal, legal. Só que ainda não postou também, Tá sem vídeo aqui. Eu acho que... Deixa eu ver séries e LoL. É, e aqui ele posta de LoL. Bacana. Fazer vários canais também é uma boa. Eu tenho outro canal, pra quem não sabe, que é a de viagem, ó. E aí eu tô até organizando ele lá. Esse canal... Na época que eu fiz de viagem, esse canal meu aqui, pra quem não sabe, eu tentei ir pro nicho de viagem total. Deixa eu... Oh, meu Deus do céu. Cliquei errado. É... Eu tentei ir pro nicho de viagem total nesse canal aqui, que é o Zero ao Nômade, e na verdade eu tinha três canais de viagem, tá? Agora eu tô organizando esse aqui. Esse aqui, no final, ó. Tá vendo que aqui tá alguns vídeos novos. Ó, esse futuro do canal e tal. E não funcionou os outros canais. E esse aqui eu postava só vlog sem corte. Então se você quer ver os vlogs sem corte, ó. Da onde a gente foi, como a gente foi, ó. Tá sem corte total, entendeu? Tipo assim, na... Sem edição, sem corte e tal. Na prática. Então eu postei tudo aqui. Pra ficar um diário mesmo. E agora eu tô organizando ele. Agora vai entrar os vídeos mais bonitinho, com corte, com... com tudo. Então, se quiser acompanhar, tá lá. Eu vou seguir ainda essa vibe aqui até eu editar todos os vídeos. Eu quero editar todos os vídeos da viagem pra fazer um diário bem feito. Se der certo, eu devo manter o nicho de viagem ainda no canal de viagem. Meio pulando. E o canal de games eu mantenho desse jeito aqui. Que é me divertindo, jogando o que eu quero, postando o que eu quero, do jeito que eu quero, entendeu? Então tudo que eu me divirto, no Ronde vai ser jogo competitivo, eu posto aqui. Por enquanto, Wide Rift e LoL estão sendo o principal. É isso, meus lindos. Vou ficando por aqui. E aí? Vocês estão viciados? Não estão? Até mais. Falou. Fui. Fui. Fui.